Apaga a luz e toma... Meu Deus, cara... Mas e essa síndrome de Peter Pan aí que você falou que tem? Cara, então, é uma doença muito louca, né, velho? Sapou aí, hein? Recentemente a gente descobriu que eu tenho essa síndrome aí, mano. Síndrome do Peter Pan, já ouviu falar? Já, é o cara que fica voando, né? Não é? Esse aí é outro, pô. Esse é o Santos, pô. O cara fica visitando criança de pijama? Não, pô. Esse aí é o Santos Dumont, cara, que fica voando. Não, pô. Mas é uma doença, mano. Parece que ela mexe ela assim. Ela te causa nenhum retardo na parte do seu amadurecimento, mano. Então, tipo, basicamente, se você for colocar no papel, metade do meu cérebro aí tá uma criança e a outra metade já é adulto. Eu não percebi isso, não, cara. Eu sofri o lado criança até agora. Cadê esse lado adulto? O lado adulto aí fica escondido, né? Ele é foda. Fica camuflado ali. Corte rápido. Eu sou um cara que repetia a sexta série algumas vezes, né? Você repetiu mais de uma vez a sexta? Umas quatro, cinco vezes. Tanto é que o professor, no último ano, já pedia pra mim ensinar os alunos. Não passava de jeito nenhum, nenhum, nenhum. Mas por quê? Ué, porque eu não passava, né? Mas você era burro? Não. Você tinha dificuldade de aprender o bagulho? Não, eu tava lá porque eu gostava. Era esporte, né, mano? Não, isso aí é uma puta que pariu que todo mundo fala que tem. Nem sabe o que é isso. Você fala, mano, você tem TDDA? Não, o que é isso? Você tem déficit de atenção? Tem, mano. Pra caralho. Porra, eu não consigo falar e respirar ao mesmo tempo. Mas tem que respeitar esse bagulho. É foda. Mano, mas tem pessoa que tem, mas tem pessoa que... Não, mas você não pode falar assim. Eu tô zoando, cara. Sai fora, Márcio. Você é louco. Eu tô zoando, cara. Tem isso, mano. É tipo um buiu, mano. Você conhece um buiu? O que é buiu? Um buiu. Toda quebrada tem um buiu, mano. Isso aí é um bagulho que se popularizou e toda quebrada tem um buiu, mano. Eu sei. Um buiu, um cachorro laranja. Toda quebrada tem um cachorro laranja e um buiu. Cachorro laranja é foda. É, foda. Deve de atenção e fala, pô, mano. Tem mó def, pô. Também tem, mano. Não sei o quê. Ih, mas você tomava remédio? Não. Não, é porque eu conheço pessoas que realmente tem e é absurdo, mano. É coisa do cara estar aqui conversando com você, mano. Ele tá assim, ó. E aí ele tá falando um bagulho. Aí ele vai mudar o viral rosto. Aí ele para de falar. Vira o rosto. Tá ligado? Ele não consegue, tipo, fazer movimentos e falar. Então, tipo, deve de atenção não é um bagulho brincadeira, mano. E muita gente falou, eu tenho isso aqui. E é mentira, mano. Eu tenho. Aí, viu? Mentira, mano. Também tenho. Aí, mentira, mano. Eu tenho. Ah, é? Tenho, porra.